Olá, povo de Deus! Segunda-feira da sétima semana do Tempo Comum, 21 de fevereiro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Tiago 3, 13, 18 e Marcos 9, 14, 29. Caríssimos, quem dentre vós é sábio e inteligente? Que ele mostre por seu reto modo de proceder a sua prática em sábia mansidão. Mas se fomentais no coração amargo, ciúme e rivalidade, não vos glorieis, nem procedais em contradição com a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário, é terrena, materialista, diabólica, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos. Sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Tiago fez uma alerta significativa sobre o uso da língua que tanto serve para abençoar quanto para amaldiçoar. E agora, ele chama a atenção daqueles que estão se posando de mestres nas comunidades. Era um comportamento que se tornava frequente, sobretudo entre os neoconvertidos. Depois de se converterem, eles achavam que tinham conhecimento sobre Deus acima de todos os outros. Tiago ressalta a diferença entre a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, daquela que é enganosa, pois fruto de amargo, ciúme e rivalidade. Ele classifica essa sabedoria como terrena, materialista e diabólica, pois serve à divisão entre as pessoas. É impressionante o comportamento de convertidos até hoje. Não raras vezes temos pessoas que se apresentam como convertidas, vindas de diversos movimentos espiritualistas. Partem de sua experiência para olhar a realidade e creem que o processo pessoal pode e deve ser repetido por todos. Tornam-se, muitas vezes, pessoas insuportáveis. Dizem ter se encontrado com Deus verdadeiro e, a partir disso, julgam todas as demais como carentes de uma experiência como a deles. Sentam-se no trono dos mestres. Daí que Tiago os alerta contra a soberba e os convida a semear a paz, ao invés da rivalidade e da discórdia. Como nos ajuda ainda um exegeta português, Tiago leva-nos a meditar na relação sabedoria e fé. Uma e outra se entrelaçam, formando como o que? Um tecido compacto que cobre e aquece a pessoa humana, fazendo-a caminhar para o bem e para o amor. De fato, a pessoa sábia e crente tem, com os outros, um relacionamento fundado no acolhimento e na escuta. Por isso, é mansa, pacífica, prestável, misericordiosa, imparcial e verdadeira na relação com seus semelhantes. Na relação com Deus, reconhece-se que precisa dele, que necessita de encontrar a Jesus no seu caminho. Está consciente de que, por si mesma, não é capaz de fazer o bem e de caminhar no amor. A fé faz crescer a sabedoria e a sabedoria aumenta a fé. O verdadeiro sábio e crente não cairá numa justiça meramente terrena. A humildade é a fé escondida e a confiança daquele que tudo espera. E, por isso, tudo cobre na caridade. De mesmo modo, a oração é o pão cotidiano que fermenta a massa da existência e faz erguer os olhos para aquele que é o Senhor da vida, de quem precisamos para expulsar o mal que nos atormenta. Marcos 9, de 14 a 29. Descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos o que discutísse com eles. E alguém da multidão respondeu, Mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranja os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi a teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse à geração incrédula, Até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-nos? Trazer aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai, Desde quando ele está assim? O pai respondeu, Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. E Jesus então respondeu, Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz, Eu tenho fé, mas ajuda-me a falta de fé. Jesus viu que a multidão a corria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam, Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós, Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? E Jesus respondeu, Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Depois da transfiguração, Jesus e os três discípulos escolhidos por ele para essa experiência antecipatória de sua glória, Pedro, João e Tiago, descem do monte, se juntam aos demais discípulos que estavam cercados por uma grande multidão e discutindo com alguns mestres da lei. A multidão acolhe Jesus, surpresa pela sua vinda até ela. E nesse contexto é que um pai se aproxima de Jesus e descreve a enfermidade de seu filho, que, segundo ele, está possesso por um espírito mudo muito agressivo. O pai explica a Jesus que os discípulos dele não conseguiram expulsar tal espírito do menino. A reação de Jesus é de quem está decepcionado com a multidão e muito mais com seus discípulos, que depois de terem estado com ele em tantas ocasiões similares, não conseguiram ainda consolidar a fé. Por isso, Jesus diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Mesmo irado, Jesus não deixa de fazer o bem ao menino. Pede que o tragam até ele, frente a ele, o espírito que estava no menino reagiu com muita violência. O pai, de maneira tímida, pede a Jesus que, se ele pode, por piedade, faça alguma coisa. Pelo estilo da pergunta do pai, do pedido do pai, fica claro que ele também não tinha uma fé sólida e recebe de Jesus uma resposta ainda movida pela ira. Tudo é possível para quem tem fé. O exorcismo realizado por Jesus é similar a tantos outros e tem três atos. Primeiro, Jesus ordena que o espírito liberte o inferno. Segundo, a reação do espírito é tão violenta que parece ter deixado o menino morto. Terceiro, Jesus toma o menino pela mão, o ergue, o deixa em pé. Esse relato era usado na catequese batismal das comunidades primitivas, onde a morte e a ressurreição acontecem de maneira explícita, pois o verbo usado, levantar, era próprio da cena da ressurreição. Na catequese batismal se ensinava que se morria com Cristo para com ele ressuscitar para uma vida inteiramente nova. Por fim, Jesus insiste com seus discípulos que é necessário fé expressa por uma profunda conexão com o pai por meio da oração para enfrentar os espíritos maus que habitam no mundo. Mateus acrescenta a necessidade do jejum junto da oração para enfrentar tais espíritos. Porém, Jesus deixa claro que é possível enfrentar, sim, o demônio, desde que se viva em profunda comunhão com o pai. Um beijo no seu coração.